Mulecada Andressa Gatti na área Hoje gravando um review logo cedo 7 horas da manhã, tá aqui eu acordado Perdi o sono, vim gravar um review Tá ali, o review nada mais nada menos Merman né, o aquático Merman de coerrola, é aquático mesmo Tá ali o aquático da linha Masters of the Universe Origins Vocês podem ver aqui que ela tá com essa sigla LOP Que porra, eu tenho uma enciclopédia de amigo aí, o Leo E aí a gente sempre troca ideia E eu perguntei Eu sabia que a sigla queria dizer Lords of Power Eu só sabia, mas o porquê disso Não lembrava ou não sabia mesmo Ele me explicou que Lords of Power era o nome que eles iriam usar nos protótipos Usaram nos protótipos a linha que ia se chamar Lords of Power Ao invés de Masters of the Universe Então os protótipos né, eram Lords of Power E esse aquático tá com o visual do primeiro protótipo Que foi mostrado aí desse cara Então o review é dele, bora lá Bom, pra começar pelo blister né Deixa eu tirar ele daqui Tá aqui então, como eu disse O adesivo né, como foi explicado A origem desse LOP Masters of the Universe Merman Tá, includes comics Vem com a comic ali Eu vou mostrar pra vocês Ali no verso né Algumas figuras e como sempre Alguns spoilers do que pode vir pra coleção Então tá ali a Xirra E o Ventania Que não tá da cor do Ventania na verdade né Ah, Xirra o caralho É a Tila mesmo Então tá certo É a Tila ali ó Eu vi Loirona Achei que era a Xirra Mas agora olhando atentamente ali É a própria Tila E ali o Aquático Tá Aqui outras figuras da linha Com certeza vai vir pra coleção Iman, Faker, Esqueleto, Fisto Maligna e o próprio Aquático Mostrando ali as articulações Os acessórios Como são encaixados E etc Então tá aí a caixinha Bicho Manual Aqui vem o manualzinho né Só pra você saber as partes que dá São intercambiáveis Você pode tirar a parte de uma figura Colocar em outra e etc Então aqui ele mostra as partes que dá pra tirar O que é destacável E aqui você pode pôr outra figura E aqui A comics Do aquático Comics do aquático Não, a comics que vem com o aquático Aqui na frente dá pra ver o Fisto e o He-Man Sucker Punch Aqui é a historinha Fisto, o Tubarão O He-Man dirigindo o Tubarão Gravaram uma treta maligna Provavelmente o Fisto imaginou que o He-Man era um vilão Tá aqui ó Ele preso No castelo No calabouso do castelo Ah, na verdade era o Faker Oh, oh, garoto Por isso que eles tretaram Eu tava estrelhando o He-Man usando o Tubarão Mas beleza Então era o Faker Todo fudido ali Fisto deu uma surra no Faker Tá ali ó Faker todo fudidão Os olhos noiados ó Usar um vermelho Esqueleto E seu exército de Fakers Ele tá ali o aquático Mas aqui ele tá com a Redzinha que vem nos Vintage E aqui atrás As mesmas figuras Agora vamos pra figurinha dele Tá aqui ó Eu achei da hora demais Cara, muito bom Gosto muito dessa Redzinha Eu tinha ela na linha Classics Antes de eu trocar pelo Filmation Eu acho uma das Redz mais bacanas Essa aqui Essa aqui Essa Redz antiga Que eu não acho muito legal não Essa orelhinha de gato Carinha de galinha Sei lá Não curtia Então comparando né O regular da linha Com esse LOP aqui Lords of Power Cara, na minha opinião A qualidade tá bem melhor Gostei mais do tom de pele Do Lords of Power Gostei mais dos detalhes aqui Do peitoral E tal Esses trequinhos caindo aqui ó As luvas pintadas De amarelo A parte aqui Da bota Também pintada E com os detalhes Bem legais Tá? Do resto O corpo é o mesmo né O que a gente já sabe É tudo reaproveitamento Essa linha aqui Mas Eu achei bem bacana Esse cara aqui Nessa versão Bem legal mesmo E como eu disse né A articulação É exatamente igual Ao da versão regular Tá? Não tem diferença Então ele sobe o bracinho aqui Tem o giro aqui Ombro E o tronco A articulação dupla Dupla não Desculpa É simples No cotovelo Então ele flexiona isso Um pouco menos que 90 graus Giro de mão Quebra a munheca Pra baixo Pra cima Gira a cabecinha Giro de cintura Abre muito bem a perna Articulação simples no joelho Mas vai ali Seus 90 graus Giro aqui Na perna né Na panturrilha Extensão Flexão do pé Jogo lateral do pé Tá? Espadinha de pipoca Caiu Pipoca quando era criança Eu achava que parecia pipoca Esse negócio aqui Um milho né Mas tá aqui a espadinha dele Tá uma figura que Cara Na minha opinião Tá bem bacana Bem bonitinha Gostei muito É o que eu queria mesmo Assim que anunciaram Eu já tinha certeza Que ia pegar esse cara Justamente por conta Do que eu falei Que eu acho essa head Bem bacana né E eu me desfiz Do meu Classics Pra ficar com o Vintage Mas eu queria ter ficado Com ele Devia ter ficado Com os dois Na verdade Tá? Então tá aí ó Eu vou colocar Algumas outras figuras Do lado dele Só pra vocês verem Melhor aí Tá aí ó Minha Filmation Ali no meio Cara Aí é imbatível É covardia Não tem comparação Mas coloquei ali Pra dar uma ideia Aquático Filmation Eu acho fodão demais Aquático Lords of Power E o aquático Regular Tá Tamanho Os carinha aqui ó Tem Bera aí seus 15 centímetros Né O O da linha Filmation Ali quase 18 Ele é grandão Principalmente por causa da orelhinha E aí o O modelo Vintage De feirinha do caralho Ali Até a mesma altura Do Do mais novo ali Do Lords of Power E é isso rapaziada Esse foi o review breve aí Aquático Lords of Power Espero que vocês tenham gostado Da linha Masters of the Universe Origins Né Produzido pela Mattel Estão sendo vendidos Na Reapp Não tá fácil achar Mas eles tem chegado aí Com certa regularidade É isso Espero que vocês tenham gostado Do review Quem puder deixar o like Inscrição Ficarei muito grato Fico por aqui Fiquem com Deus Até o próximo Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus